Pela segunda rodada da Copa Gramado, o Pato Futsal enfrentou o Sorocaba, jogo decisivo para as pretensões do Pato na competição. O técnico Sérgio Lacerda não pôde contar com o pivô Gé em função de uma lesão. Com bola rolando, o Sorocaba buscou a iniciativa no confronto. Neste chute, Rodrigo obrigou o Gé a trabalhar. O Pato teve boa chance quando Danilo Baron rolou para André, mas o chute foi para fora. Já o Sorocaba saiu na frente neste lance. Primeiro a defesa de Johnny, mas o rebote, Genaro aproveitou. 1 a 0 Sorocaba aos cinco minutos. No final do primeiro tempo, Robério bateu em cima do goleiro. E a vantagem terminou em 1 a 0 para os paulistas. No segundo tempo, Sorocaba chegou com perigo neste lance. Ernesto parou na grande defesa de Johnny. O resultado não interessava e o Pato buscou o ataque. Quando Sinuê foi derrubado, sexta falta e tiro livre. Danilo Baron na cobrança. Mas o goleiro Kelvin defendeu. O Pato tentou com o goleiro linha, mas foi o Sorocaba que marcou no último segundo. Bola para Genaro girar e fechar o jogo. Sorocaba 2, Pato futsal 0. Os paulistas se classificam para a semifinal. Já o Pato não tem mais chances de classificação.